Olá, muito bom dia pra você nesta terça-feira, dia 20 de outubro. Sol forte e muito calor. Nas últimas semanas, os termômetros em Uberlândia têm passado dos 35 graus. E quem trabalha ao ar livre pede proteção divina para aliviar o calor. Rezar pra Deus maneirar no sol, porque senão fica difícil. Três pessoas foram assassinadas em Uberlândia em menos de cinco horas. Empresas apostam em capacitação e qualidade de vida dos funcionários para fugir da crise. A ideia é inovar para crescer. Apoia a participação em cursos, congressos, palestras e também apoia com bolsas de estudos. Motoristas investem cada vez mais em equipamentos de segurança para evitar furtos e roubos de veículos. Em Uberlândia, até agosto deste ano, já foram quase 1.300 ocorrências de furtos e roubos de carros. Agora, o seu Jornal da Vitoriosa.